Não, a gente conversa no grupo, velho. É bom que o Pessegão enfia a cabeça no buraco também, que tá com muita vergonha do que jogou. Eu peço realmente uma desculpa sincera aí pro Brasileiro. Não, Pessegão, aí também, calma. Não, mas o que adianta o Pessegão fazer 20, que o 30 aqui, quanto os que não precisavam, e quando precisam, o Pessegão enfia no cu. Não, calma, calma, Pessegão. O Pessegão vai falar a verdade com essa porra aqui também, rapaz. Porque o Pessegão, tem que falar a verdade, isso aqui é uma vergonha que aconteceu isso aqui, rapaz. Isso aqui é uma vergonha, rapaz. É bem que ele sabe. Não, Pessegão, calma. Calma, Pessegão. E isso aí mesmo, entendeu? Isso aí mesmo, porra. E o Pessegão merece sair desse time, porque isso aqui foi uma vergonha, rapaz. Calma, Pessegão, calma. Calma, Pessegão, respira. Calma, calma. Tranquilo, porra. Acontece. Falta de sacanagem, rapaz. Desculpa mesmo, rapaz. Porra, galera. Ela tá me troleito abalado, né? Não, 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 não. Tá todo mundo abalado aqui agora. Agora é o seguinte, vai ficar abalado. Eu quero depois no grupo um feedback, porra. Porra. Não, depois a gente conversa sobre isso, galera. Mas, ó, passamos o dia junto. Passamos a galera aí. Fizemos o nosso trafo, fizemos o nosso conteúdo. Tudo. Tchau.